Olá, meus irmãos! Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus, eu, pastor Vanderson Medeiros. E hoje está bastante interessante esta reflexão que se encontra no livro de Gênesis. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Eu quero fazer menção de um texto, de um versículo de Gênesis, capítulo de número 9, e o verso de número 15, Palavra de Deus a Noé, dizendo assim, Então me lembrarei do meu conserto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então hoje, a reflexão de hoje, a temática é o arco da promessa. Baseado nessa imagem que eu deixei aqui para vocês refletirem, que é o arco íris. O arco que Deus deixou nas nuvens após o dilúvio. Achou interessante essa temática, dessa reflexão. Então, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome de Jesus. Bom, queridos e amados irmãos, então vamos para a reflexão. Todos nós sabemos da grande história conhecida mundialmente, do grande dilúvio na época de Noé, que choveu quarenta dias e quarenta noite. Aquele dilúvio destruiu todo o ser que respira da face da terra, devido ao pecado ter chegado até o trono de Deus. Deus se irou e resolveu desfazer o que ele havia criado, mas poupou Noé e sua família, porque Noé era um homem íntegro, fiel diante de Deus. Deus achou graça em Noé. Bom, sabemos que após o dilúvio, Noé sai da arca diante da ordem de Deus e após Noé sair da arca, Deus fez um pacto com Noé. Deus fez uma promessa. Deus fez uma aliança com Noé, não somente para com Noé, mas para todas as gerações e gerações que hoje nós se enquadramos na época da graça. É interessante que vemos que após o dilúvio, Deus deu um sinal para Noé nas nuvens, que seria provavelmente o arco-íris. O texto não fala arco-íris, mas a Bíblia mostra arco. Provavelmente, acreditamos que é o arco-íris que aparece na nuvem. E Deus faz uma promessa dizendo que o sinal do arco nas nuvens, todas as vezes após uma chuva, porque geralmente o arco-íris, é lógico que ele vai aparecer após uma chuva, após uma tempestade. Geralmente ficam gotículas de águas no ar, com o reflexo do sol aparece o arco-íris. Claro que geralmente hoje estamos vivendo uma época tão difícil que dificilmente, já faz tempo, faz alguns anos que eu acredito que eu não vejo mais arco-íris. Raramente a gente consegue ver arco-íris após uma chuva nos dias em que estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, mas o que me chama a atenção é que Deus fez uma promessa. E a promessa de Deus era que jamais Deus destruiria, vamos dizer assim, a terra, os seres viventes, através do dilúvio. Foi uma promessa de Deus dizendo, não é? Eu nunca mais destruirei a terra com o dilúvio. E a minha promessa, a minha prova, todas as vezes que você vê um arco-íris na nuvem, lembra da promessa e da aliança que eu fiz com você e com toda a sua geração. Então, a promessa de Deus é essa. Eu sei que tempestades na vida, dilúvios, fala de dificuldades. Tempestades, dilúvio fala de problemas, aflições, obstáculos que nós enfrentamos dia após dia. Mas essa tempestade, ela fala de tudo isso. E nem sempre, como eu disse, que hoje está muito raro de você conseguir ver um arco-íris após uma tempestade. E é nesse momento de aflição que representa a tempestade, lutas, provas, que a gente não consegue ver o arco-íris. E é no momento que por nós não conseguimos ver o arco-íris, nós achamos que Deus esqueceu das suas promessas. Mas a reflexão de hoje, a mensagem de Deus para mim e para você é essa. Deus está permitindo você passar essa tempestade com um objetivo. Qual? Para que você lembre-se que Ele fez uma promessa na sua vida e na minha vida. Ele fez uma aliança, Ele fez um pacto comigo e com você. Então não pense que essa tempestade veio para destruir, que essa dificuldade que você está passando. Claro, tem que abrir um parênteses aqui e ser bem claro. Isto é para quem confia na palavra de Deus, para quem confia em Deus, para quem tem credibilidade nesta promessa. Porque o ímpio que não conhece a Deus, pessoas que não crêem na palavra, é claro que isso não vai se cumprir. Porque isso aqui foi a palavra de Deus falado para Noé, um homem que acreditava, que andava com Deus, que era reto diante de Deus, que servia ao Deus Todo-Poderoso. Então, esta promessa é para aqueles que confiam nesta palavra. E nós que confiamos como cristão, então você que acredita na palavra de Deus, se está passando por tempestades, se está passando por dilúvios espirituais, que são os obstáculos da vida, Deus manda lhe dizer, se você ainda não conseguiu enxergar o arco-íris, mas Ele está permitindo você passar por isso, só para te trazer a lembrança, que Ele fez um pacto com você, que Ele fez uma promessa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Em meia de tempestade, Deus está mostrando e revelando que Ele não se esqueceu da promessa sobre as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe, para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe, guarda esta mensagem na tábua do teu coração, o arco da promessa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Até mais!